Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Morre aos 83 anos Cesar Ilarroca, fundador do Projeto Axé. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, morreu nesta semana, dia 15, aos 83 anos, o italiano Cesar Ilarroca, fundador do Projeto Axé, que atende crianças em situação de vulnerabilidade na Bahia. Ele também ajudou na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O corpo dele será cremado sem cerimônia. As cinzas permanecerão na Itália e na Bahia, uma missão que será celebrada por muita gente. De acordo com a ONG, Ilarroca estava internado no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmão Dúcio, em Salvador. A causa da morte não foi revelada. Vários cantores, como Daniela Mercury, Carlinhos Brau, grandes nomes da Bahia, homenagearam esse homem, esse advogado, educador, que ajudou a Bahia a cuidar um pouco melhor de suas crianças por quase 50 anos. Ele morava em Salvador há mais de 30 e foi responsável por vários projetos culturais ligados a crianças. Atendeu mais de 30 mil. Claro, com muita saudade, a Bahia se despede desse italiano baiano. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.